Em reunião virtual da Câmara do Recife, o vereador Renato Antunes, líder da oposição na Câmara, propôs uma reflexão sobre isolamento social. Ele disse que é preciso levar em conta também a economia para evitar o desemprego em massa. Existem dois inimigos a serem vencidos. Sabemos que um é o coronavírus, o Covid-19, e a gente precisa se precaver. As medidas de isolamento são importantes, mas não podemos negligenciar, excelência, o vereador Antônio Luz Neto, que nós temos um problema que também precisa ser atacado. Precisamos ter planejamento, vereador Michele Colles, para não criar também o que eu chamo de uma pandemia no que se refere à economia do país, sobretudo na economia local. A economia, no Beabá, vereador Luiz Eustá, é o pão na mesa do trabalhador. É aquele trabalhador que, informal, ia vender sua água e, no final do dia, comia e bebia daquilo que ele vendia. E a gente não pode negar que existe hoje uma parcela do povo do Recife, de Pernambuco, do Brasil, que está em vulnerabilidade devido também ao isolamento social. Então, o que é que eu peço, e assim, a minha fala, para que haja essa reflexão? Para que a gente também possa ponderar, nessa equação, as duas variáveis. Nós precisamos ter o equilíbrio para tratar da questão da saúde, como estamos tratando. Eu acho que é importante destacar que Pernambuco e Recife têm feito seu trabalho, o governo federal têm feito seu trabalho, mas não podemos descudar, vereador Antônio dos Netos, que nós teremos um problema muito maior, talvez pior, lá na frente, que é a falta de emprego, a falta de renda, a fome, e a gente precisa ter um olhar nesse sentido também. Em a parte a Renato Antunes, o vereador Jemás Fora alertou que flexibilizar o isolamento social pode provocar o colapso da saúde pública. Nós não chegamos ainda no pico, no máximo, dos casos. A curva está subindo ainda, mesmo que com um leve achatamento, por causa do isolamento. Se a gente abrir agora as medidas, flexibilizar as medidas de confinamento e isolamento, a gente pode ter aqui números ainda piores. Tchau, tchau.